Aí, se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta Ele pensou e deslançou mais uma, hein? Caralho, filha da p... Mas aí, é ele, né? É ele, né? É ele, né? O Guena, o Guena É no baile da 17, é onde a cachorrada pega É no baile do Bega, é onde a cachorrada pega Paguei um real, pai, no banheiro esfolhei a buceta dela Ela saiu, buscou a amiga e voltou pro trepa-trepa Trepa-trepa, 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 trepa-trepa Sai de cima da piroca e deixa um pouco pra colega Trepa-trepa, 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 trepa-trepa Sai de cima da piroca e deixa um pouco pra colega Trepa-trepa, 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 trepa-trepa Sai de cima da piroca e deixa um pouco pra colega Se liga na minha visão que eu vou te dar o papo Se liga na minha visão que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra 17 virgem, vai embora, sem cabeça Vem pro Elipa, virgem, vai embora, sem cabeça Vem pra Marconi, virgem, vai embora, sem cabeça Se liga aí novinha, pô, o papo é pago Vem pras casinhas, virgem, vai embora, sem cabeça Acabou dando o chão e continua 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 Vou chamar a Bia do Capão e a Tainara da Vila Formosa Se elas toparem vai ser foda Vai ser foda, hein? Aí, Guiina, tu chama uma, eu chamo outra, demorou? É bacanao, é soca soca, é bacanao, é soca soca